Como é caralho? Aunga ou não aunga caralho? Vamos lá ver o que é que o cliente acha Está bom? Está muito bom? Ou se está um espetáculo caralho? Posso? Vamos de fininho Vamos os nossos amigos Sabes rezar? Então começa caralho Toma lá Na Alemanha 180 190 200 Está bom? Está bom Está bom? Há bem os papas amor Papas dá a benção O pão está aí Zé Anda amor Vamos dar para cima agora O que é? Está a máquina Toma Toma bebé Ó Zero fuma pessoal Com status? Olha para trás Só de fuma Sem fuma É? É Ó limpinho 190 cavalos Pessoal Fio de partículas resolvido a 100% Neste caso foi desmiolado Vamos a subir a nossa rampa de teste para quem conhece aqui na Alemanha Já vamos a 160 aqui na primeira curva de cima Donde toda a gente se começa a agarrar à porta E aí Lá deimos papas caralho Lá deimos papas caralho Vai ser caralho Aí homem Hã? Está não bem não está filho? As mais pessoas já sabem partilhar ao máximo Deixar aquele verdadeiro like E tudo aqui em Obrigada pessoal Lá deimos papas amor Tchau, tchau.